Agora é mata-mata. A Supercopa dos Inconfidentes e Vale do Piranga entrou nas quartas de final e a partir de agora qualquer erro pode ser fatal para o futuro das equipes na competição. Uma boa preparação física e psicológica é fundamental. A preparação foi muito boa. A expectativa é sair com um grande resultado para ter tranquilidade para o segundo jogo. A gente treinou durante a semana, na terça, quarta e quinta, mais ao conjunto mesmo. E viemos aqui para fazer um grande jogo hoje em busca da vitória. Jamais viemos aqui em busca do empate. Viemos aqui para buscar os três pontos, para a gente decidir em casa. E se Deus quiser, vamos para cima, respeitando sempre o palmeirense, mas viemos aqui buscar os três pontos. O palmeirense começou a partida melhor, mas o Morro Santana não demorou muito para se encontrar em campo e deixar o jogo mais equilibrado. Aos 23 minutos, o juiz marcou o pênalti a favor do Morro. Zuzu cobrou. O goleiro índio, Bruno Guerreiro, defendeu. Mas no rebote, Zuzu mandou a bola para o fundo da rede, abrindo o placar para o time de Mariana. O empate do palmeirense veio pouco tempo depois. Após muita pressão na área adversária, Rafael Soberbo marcou para o índio. E ainda no primeiro tempo, veio a virada palmeirense com Renatinho, que marcou aos 41 minutos. No segundo tempo, o Morro Santana voltou determinado a mudar o resultado. E após cobrança de falta e um vacilo de Bruno Guerreiro, o time de Mariana igualou o placar logo aos 5 minutos da segunda etapa. O empate dentro de casa não era interessante para o palmeirense, que foi atrás da vitória e conseguiu, com esse golaço de Dudu Banana aos 14 minutos. Resultado final, palmeirense 3, Morro Santana 2. Sabia que eles tocam muito bem a bola no meio de campo e a gente sabia que a gente teria essa dificuldade. Entramos com três tacantes, três homens no meio. Sabíamos que teríamos que recompor para a gente poder ter um sistema defensivo legal. E é um jogo que, infelizmente, a gente errou. A gente acabou tomando gols e eles erraram e a gente acabou fazendo os gols também. A expectativa para o próximo jogo? É meio dificuldade, cara. O jogo é difícil. O futebol hoje é muito difícil. O time deles é muito bom, toca muito bem a bola. Só que a gente está preparado para trabalhar a semana toda também. E para esperar o próximo jogo, para a gente ver se a gente sai com a vitória. Nossa equipe se comportou muito bem. Nós viemos com o propósito de sair com a vitória, mas, infelizmente, não conseguimos. Eu acho que teve uns lances que a arbitragem foi muito confusa. Principalmente na hora do pionte, que era para ter sido expulso. É o último homem, então a regra é clara. Tem que ter sido expulso. Mas nossa equipe se comportou muito bem. Eu acho que nossa equipe tem totais condições de chegar lá, de vencer e classificar bem. Tchau, tchau.